Você tem o hábito de visualizar o seu futuro, o seu sucesso? Deixa aqui abaixo nos comentários se você tem o hábito de fechar os olhos, ou então naquele momento antes de dormir, você fica ali antes de cair no sono, né? Você fica pensando sobre o seu futuro, sobre aquilo que você está fazendo na sua vida. Você tem esse hábito? Cara, eu tenho esse hábito desde pequeno, desde criança, antes de dormir, eu ficava lá pensando como ia ser a minha vida quando eu fosse adulto, né? Aí tinha uma época que eu queria ser médico, aí tinha uma época que eu queria ser empresário, aí tinha uma época que eu queria ser policial, aí tinha uma época que eu queria ser várias coisas durante a minha infância e a minha adolescência. Eu ficava ali sonhando acordado antes de dormir, pensando em como seria o meu futuro. Você já fez isso? Deixa aqui abaixo nos comentários, cara. Sabe por quê? Porque eu queria conversar com você, cara, sobre o poder da visualização. Visualizar significa observar algo que ainda não está construído dentro da sua mente. Observar dentro da sua mente algo que ainda não está construído. Isso que é visualizar. Então, eu acredito e eu carrego comigo e eu já vi grandes pessoas de sucesso falarem sobre isso, que a visualização é algo muito importante. Você tem que visualizar aquilo que você quer alcançar. Por quê? Porque quando você começa a visualizar, a nossa mente tem um poder limitado de diferenciar aquilo que é real daquilo que não é. Você já parou para pensar por que você sente medo num filme de terror, por exemplo? Ou por que você aí que é sentimental, você chora num filme? Ou então, você já parou para pensar por que você fica com o olho cheio de lágrima, feliz quando chega um final super feliz em um filme massa que você está assistindo? Você já parou para pensar nisso? A sua mente não tem um poder 100% eficiente. Ela não é tão eficiente em separar aquilo que é real daquilo que não é real. Porque um filme normalmente não é real. Apesar de, às vezes, ele falar sobre algum fato que aconteceu na realidade, ele é um conjunto de atores encenando ali fatos. Então, um filme de terror, por exemplo, não é real. E você sabe disso. Mas por que você sente medo? Porque o seu cérebro não tem a capacidade total de diferenciar o que é realidade do que não é. E aí, por isso que visualizar é tão importante. Porque quando você começa a visualizar com muita força, com muita energia, o seu futuro, a sua mente vai começar a achar, aos poucos, que aquilo já é realidade. E eu costumo falar, eu tenho alguns projetos em andamento na minha vida, e eu costumo falar que esses projetos já estão realizados na minha mente. Só falta colocar eles no plano material. Eles já estão feitos na minha mente. Eu desenvolvo eles o tempo todo. Quando eu estou dirigindo aqui e eu não estou conversando com vocês, eu estou pensando nos meus projetos. Eu estou construindo os meus projetos na minha cabeça. Eles já estão realizados, eles já estão construídos na minha mente. Só falta eu colocar eles na realidade, no plano material. Então, isso vai fazer, essa visualização vai fazer com que você acredite mais em você mesmo. A sua mente vai ser utilizada a seu favor. Você vai começar a observar que a sua imaginação, ela vai começar a agir a seu favor. Problemas que vão aparecer na sua vida, você vai criar soluções através da sua imaginação. Através da sua própria mente vai começar a ligar pontos, a ligar conhecimentos para transformar aquilo que você está visualizando em realidade. Então, começa a visualizar, cara. Começa a visualizar. Se você não faz isso, começa a fazer isso antes de dormir. Começa a fazer isso antes de estudar, por exemplo. Começa a pensar em como vai ser a sua vida quando você estiver montando a sua empresa, quando você passar naquele concurso que você tanto sonha, quando você tiver a possibilidade de ajudar a sua família, de comprar aquele carro que você sempre sonhou, de viajar com a sua família para aquele local, de fazer uma festa de casamento legal. Então, começa a realizar essas coisas na sua cabeça e a sua mente, ela vai te ajudar a realizar isso no plano material. Então, o poder da visualização é muito importante, muito eficiente. Isso vai fazer com que você comece a acreditar em você mesmo. Agora, lembra de uma coisa que eu sempre falo para você. Não adianta só virar um sonhador. Ah, o Tiago está falando que eu tenho que virar um sonhador. Negativo. Você não tem que virar um sonhador. Você tem que virar uma pessoa que visualiza, um visualizador. E isso vai te levar a construir essas visualizações. Você vai se transformar num realizador. Não adianta nada ficar só sonhando lá antes de dormir. Você tem que acordar cedo, né? Tirar a sua bundinha da cama e ir realizar aquilo que você sonhou. Realizar aquilo que você visualizou. Tá? Então, começa a praticar essa atividade na sua vida. A visualização. Porque tem um poder muito grande de transformar a sua vida. Beleza? Ó, espero que você tenha curtido esse conteúdo. Já deixa o seu like. Já se inscreve no canal se você não está inscrito. A gente está aqui na batalha para chegar aos nossos primeiros 100 mil inscritos. Ajuda a gente, beleza? E compartilha esse conteúdo com outras pessoas que eu vou ficar muito feliz. Ajuda a gente porque o YouTube, ele tem algumas... Toda a rede social, né? Ele leva em consideração as curtidas que você dá nos nossos vídeos. O número de inscritos. Os compartilhamentos. E aí ele leva isso em consideração para levar a nossa mensagem para mais pessoas. Para expandir ainda mais aquilo que... O número de pessoas que a gente pode atingir. Beleza? Então, eu conto com você nessa missão. E comece a visualizar e a realizar o seu futuro. Porque você vai ver que isso vai mudar a sua vida. Beleza? Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau.